Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 40 mais cartões de crédito do país. Nesse vídeo você viu os 20 mais cartões de crédito do país. Nesse vídeo você pode clicar nele e assistir o número 1 ao número 20. É meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Aos 20 maiores cartões está nesse vídeo aqui. Agora você vai ver a sequência, sendo o 21 até o número 40 para você degustar na sequência. Nós teremos a continuidade dos cartões. Então, se você não viu os 20 mais, assista o primeiro vídeo que agora é a vez dos outros 20 mais chegando ao número 40. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Em 21º, América Express Santander de Platinum Car. Anuidade 1.450. Acúmulo de pontos 2,2 pontos por dólar gasto que nunca expiram. Sala VIP Priority Pass, dois acessos por ano. Salas América Express Santander, um ilimitado, deltas, sala delta voando com a companhia. Status Elite em locadoras de veículos, redes de hotéis. Pontos podem ser resgatados no Esfera ou pelo Membership Rewards. 22º lugar, Banco do Brasil Goal Smiles Visa Infinity. Anuidade 1.188. Acúmulo de pontos 3 milhas por dólar para clientes Smiles. 5,5 milhas por dólar para o Clube Smiles ou Diamante. Milhas vão direto para Smiles Nunca Expiram. Salas VIP Goal Premium Lounge com convidado. Lounge aqui, acesso por ano, dois. Dragon Pass, dois acessos por ano também. Primeira bagagem grátis em voos da Goal, prioridade no check-in, embarque também. Em 23º lugar, Santander Goal Smiles Visa Infinity. Anuidade 1.134. Acúmulo de pontos 3 milhas por dólar Smiles. 5,5 milhas por dólar no Clube ou Diamante. Pontos, milhas vão direto para Smiles. Pontos Nunca Expiram. Salas VIP Goal Premium Lounge com convidado. Bagagem grátis em voos da Goal, prioridade no check-in, embarque. Em 24º lugar, Bradesco Goal Smiles Visa Infinity. Anuidade 1.428. Acúmulo de pontos 3 milhas por dólar Smiles. 5,5 milhas por dólar para Clube Smiles ou Diamante. Pontos, milhas vão direto para Smiles. Pontos Nunca Expiram. Salas VIP Goal Premium Lounge com convidado. Bagagem grátis em voos Goal, prioridade no check-in, embarque e Goal. Tanto o Bradesco, quanto o Santander, quanto o Banco Brasil. Você contratando o cartão pela primeira vez. 20 mil milhas de bônus. Você pagando a anuidade do cartão. Todas as anuidades você ganha 20 mil milhas da Goal no primeiro ano. Renovação também ganha pontos. E na ativação do cartão, quando você usa o cartão mantendo em dia. Logicamente pagando a anuidade você vai ganhar os 20 mil pontos de bonificação. Além disso, o cartão também te dá aí os benefícios do Visa Infint para os três cartões. Com um benefício um pouquinho melhor para o Banco Brasil com acesso ao Dragon Pass e Lounge King. Beleza? Em 25º lugar, o Elo Nankin da Caixa. Anuidade 828. Acúmulo de pontos. 2,3 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em três anos. Salas VIP Priority Pass. Quatro acessos por ano. Advantage VIP em Congonhas ilimitado. O Elo Flex beneficia chip de viagem também. Em 26º lugar fica por conta do Bradesco Elo Nankin. Anuidade 1.212. Acúmulo de pontos. 1,8 pontos por dólar gasto. A partir de 6 de março de 2023. Inspiram em dois anos. Sala VIP Priority Pass. Dois acessos por ano. Sala Bradesco com um convidado ilimitado. Advantage com Congonhas ilimitado. Salas parceiras ilimitado com um convidado. No caso, a VIP Club. E a Ambar Lounge. Anuidade grátis para gasto a partir de 10 mil por mês. Chip de viagem é incluso. 27º lugar. Itaú Latam Pass Visa Infinity. Independente se é personalité ou o azul varejo. Itaú Latam Pass Visa Infinity. Anuidade 1.200. Acúmulo de pontos. 2,5 nacional. 3,5 internacional. 4,2 pontos para o Clube Latam Pass. Até 31 de março. Pontos vão direto para o Latam Pass. Pontos nunca expiram. Sala VIP Dragon Pass 2 acessos por ano. Salas Latam com convidados voando na companhia. 6 cartões adicionais grátis. Anuidade grátis para gasto a partir de 20 mil. Gastando 20 mil por mês em 3 meses consecutivos. Você ganha 60 mil pontos bônus. Cupom para upgrade em voo Latam. Também disponível na versão personalité. Em 28º lugar. Fica por conta do BTG Vactual Mastercard Black. Anuidade 1.320. Acúmulo de pontos. 2,2 pontos por dólar gasto. Vivelo ou esfera. Ou 1% de cashback. Sala VIP Lounge aqui. Com 4 acessos. Junto a Sala VIP e Mastercard Black ilimitado. Você pode ficar isento na mensalidade do cartão. Conforme as regras de gastos. A partir de 10 mil investindo. Ou mil de gastos no crédito. Você ganha 10 reais de desconto. Então quanto mais você gastar. Mais você isentaria a anuidade do cartão. E regras da anuidade. Você clica no link. Que você vê todas as informações. 7 cartões adicionais grátis. 29º lugar. Fica por conta do BRB Bising Pint. Milênio Capital. Anuidade 894. Acúmulo de pontos. 2 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Sala VIP Dragon Pass. 3 acessos por ano. Sala VIP Lounge aqui. 3 acessos por ano. BRB VIP Club. 4 acessos domésticos por ano. E ilimitado internacional. BRB Coworking com Goiás e Rio de Janeiro. Acesso. 4 acessos por ano. Para cada Sala VIP. Anuidade grátis para gastos. A partir de 12.900 por mês. Em 30º lugar. Fica por conta do Banco do Nordeste Visa Infinity. Anuidade 996. Acúmulo de pontos. 2 pontos por dólar gasto. São a VIP Lounge. 2 acessos por ano. Dragon Pass. 2 acessos por ano. No entanto. O Banco do Nordeste. Vai manter apenas o Dragon Pass. Anuidade grátis para gastos. Acima de 8 mil por mês. Pontos podem ser transferidos para a livello. 31º lugar. Banese Car Elunanquim. Anuidade 720. Acúmulo de pontos. 2,5 pontos por dólar gasto. Inspiro em 2 anos. Sala VIP Priority Pass. 2 acessos por ano. Advantage com Goiás com convidado. Anuidade grátis. Para compras acima de 5.500 por mês. Chip de viagem grátis. 32º lugar. Itaú Latam Pass. Mastercar Black. Acúmulo de pontos. 2,5 pontos nacional. 3,5. Internacional. 4,2. Para clientes do clube Latam Pass. Terão aí direito a 4,2. Os pontos vão direto para Latam. Nunca expira os pontos. Sala VIP Latam com convidado voando pela companhia. Mastercar Black Limitado. Anuidade grátis. Acima de 20 mil por mês. Cupons de upgrade em voos Latam. Além de 60 mil pontos bônus. Gastando 20 mil por mês. Em 3 meses consecutivos. 23º lugar. Fica por conta do Orocard Elunanquim. Estilo do Banco do Brasil. Anuidade 1.009. Acúmulo de pontos. 2,2 pontos por dólar gastos. Pontos expiram em 4 anos. Sala VIP Priority Pass. 2 acessos por ano. Advantage em Congonha. Ilimitado com convidados. Anuidade grátis para gastos. A partir de 10 mil reais. Tem chip de viagem também. Trigésimo quarto lugar. C6 Carbon Mastercar Black. Anuidade 1.020. Acúmulo de pontos. 2,5 pontos por dólar. Pontos no que expiram átomos. Sala VIP Lounge Key. 4 acessos por ano. Mastercar Black ilimitado. 6 cartões adicionais grátis. Também com 4 acessos. A sala VIP do Lounge Key. Anuidade grátis para gastos. A partir de 8 mil por mês. ou 50 mil investido no C6 Bank. Trigésimo quinto lugar. Fica por conta do BRB Mastercar Black Milênio Capital. Anuidade 894. Acúmulo de pontos. 2 pontos por dólar. Inspiram em 2 anos. Sala VIP Lounge Key. 3 acessos por ano. BRB VIP Club. 4 acessos domésticos. Ilimitado internacional. BRB Coworking Congonhas e Rio de Janeiro. 4 acessos por sala. É por ano. Mastercar Black Guarulhos. Ilimitado. Anuidade grátis. A partir de 12 mil. 900 reais por mês. Trigésimo sexto lugar. Santander Advantage Mastercar Black. Anuidade 1.236. Acúmulo de pontos. 2 milhas por dólar. 3 milhas por dólar em compras no exterior. 4 milhas por dólar em compras da America Airlines. Milhas vão direto para o America Airlines. Pontos nunca expiram. Sala VIP Lounge Key. 4 acessos por ano. Desconto de 50% anuidade para correntistas. E 2 cartões adicionais grátis. Em trigésimo sétimo lugar. Fica por conta do Banest Card. Fica por conta do Banest Card Visa Infinity. Anuidade 900 reais. Acúmulo de pontos. 2,7 pontos por dólar gasto que expira em 2 anos. Sala VIP Dragon Pass. 2 acessos. Anuidade grátis para gastos acima de 12 mil ou 150 mil investido. 5 cartões adicionais grátis. Trigésimo oitavo lugar. Cressol Mastercard Black. Anuidade 900 reais. Acúmulo de pontos. 2,2 pontos por dólar expira em 2 anos. Sala VIP Lounge Key. 4 acessos por ano. Mastercard Black ilimitado. Anuidade grátis para gastos. A partir de 12 mil por mês. Trigésimo oitavo lugar. Bradesco Visa Infinity. Anuidade 1,114. Acúmulo de pontos. 2 pontos por dólar gasto. Pontos expira em 2 anos. Sala VIP Dragon Pass. 4 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos acima de 10 mil por mês. Ou 250 mil investido. E quadragésimo. Fica por conta do Ouro Card Visa Infinity. Anuidade 996. Acúmulo de pontos. 2 pontos por dólar gasto. Pontos expira em 4 anos. Sala VIP Lounge Key. 2 acessos por ano. Dragon Pass. 2 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos a partir de 15 mil reais por mês. Neste quesito. Ficamos então com os 40 maiores cartões até o momento do país em 2023. O ranking dos primeiros 20 cartões neste vídeo. E agora neste vídeo os 40 cartões. Ou seja, 20 mais 20. 40 cartões que são os melhores do país. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Atar Renda. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços então. Felipe Carvalho. Um grande abraço. Ariel Gadila. Um grande abraço. Matheus Alves Barros. Um grande abraço. Ricardo Vieira. Um grande abraço. Lohanier Carvalho. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Música Música